Em Bragança, Paulista, Bragantino e Bahia. Mazinho recebe na direita, faz uma bela jogada, cruza. Silvio desvia do goleiro Sérgio Neri. Bragantino 1, Bahia 0. O Bahia reage. E como? A zaga do Bragantino bobeia. O goleiro Marcelo falha feio. E Naldinho não perdoa, não. Ele vai lá e faz. Final. Bragantino 1, Bahia também 1.